Que não sabe cantar, nigga Podes cantar, maniga Não sabe cantar, maniga Não mexe o bom, maniga Não tem rima, maniga Essa toca, maniga Vem, me dizem que me vão Que eu pergunto como Se até me fizesse muito Leva ao torno Não brinda comigo Porque tu brinda com teus primos Não gosto de falhaço e compra rica E sozinho Seu pai é qualquer um Então não fique no caminho Da forma que eu companhio Digo a sua nossa Esse rap está com pouca luz Precisão de massa Olha, olha, olha Eu sou aquele gato Que comeste rato Esqueciamos verdes Bits on web Meio no divino Eu sou o único nica Que convenceu o rato Que o gato não é um assassino Eu sou o predomínio Ninguém está no meu caminho Veja quando ligo Sua caminha Sua sexo e bate Tem no ciclo O mais velho Tá, vai, tá, bué O que? Porra lá Eu não guido, bué Niga, não guido, bué Nessa merda Já quando eu canto Já mostro minhas rimas Niga, eu sou o bué Bué Você pode ver com tuas kids E pode ver com tuas dinamites E pode vir nessa merda Mas niga Niga, eu guido, bué Até podem mandar vir o Yuri Com seus alfos Até podem mandar o Kinas Com suas prodagens Até podem mandar o Bilas Com suas prodagens Eu mostro que sou o predomínio Nessa merda Eu tenho proagem Não me corta, meu puto Não tenta interromper É muito mambo De conta Digo, é anos De séculos Pode mandar pra ver Você que deveria me salvar Eu canto puto Aqui da toca Sava Nessa merda Quando eu canto Não falo francês Falo inglês Nessa merda Sou o predador Não conta Se tivesse drone E esses gota Não queriam me dar espaço Acho que vou ter que ir fazer em pedaço Não sou astronauta Mas faço meu dia no espaço Só que esse mamu tá culto Aqui eu ganho espaço E um gacho tá numa pen na pé Minhas dicas dificilmente se repetem E esses rappers falaram que Que o gajo não entendi Vou ter rap na minha banda Acho que faz partir de mim Vou matar o Freda e esses niggas Uau, tem um flow ruim Desse mango tá que full cypher Acho que devia vou no sniper Velho rapper já não tá aqui, não Já não tá lá Quando tu é ligado nas minhudas A primeira coisa só me dizem Tá lá, oh Só mandar petiço na boca desses minhudos Tá lá É assim que eu brinco Eu não tô a maiá 5 com 20 e o mambo tá parado Mas 5 não tá e um gajo tem Tá parecido e esse mambo já foi planeado E aqui só tô inventando minha mente E eu da de mente, tá de mente E já falaram que mais velho no mente Então não sou puto pros putos que pensam Que são mascota, esquece gota, andem Pausa na tua e fica Comigo não brincas, fica E a brincadeira era dar muito tempo E o final não corre, fica E já falaram que eu não brinco No argolo, não piercing Já falaram que um gajo tá maluco Só arrebenta dinamite E o Namib Tem uma boa onda Meu nome é Paulo Mas nunca fui com a bonda Vejo the game na parede Tem puta jogar play Lato climas em fumo Novo povo Marley Toma não confia que vir Vé, meus niggas são craques Yeah DLJ Novo Tupac Yeah Vê só como eu faço Eu faço bem Lanço limas de tudo Contas até cem Só deixar as cabeças malucas Tá tipo Enche Sudene Tupac Tá aqui Like B.H.G Então o rap tá fechado Esse mamba agora tá selado Já falaram que o flow tá mudado Tá mudando Sagrado Yeah We call my soul We call my soul Yeah No ano entrou No ano entrou Então vou começar a matar Disseram que os rappers tão craques Então vou começar a começar Começo mais de todos Yeah No ano tá droga, meu mano Mano, 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 mano Niggas querem ver, querem ver, querem ver Então vamos mostrar o que é rapar Yeah Rap dope nessa merda é shit No ano tipo dinamite Desparo na cara dos niggas Como vejo isso aqui é antiguidade Oh Como essa rap está uma chamomiga de puto Vocês não vêm em cabelo? Mano Tás a ver na minha cabeça é punk Ha Rimas circulam Tipo nula Quando o mô mano tá sozinho na frise E aqui é Puro no ar O beat chegou Eu vou continuar a levar essa porra toda Já pra ficar com a cabeça louca Todos motherfuck aqui Veste mano só daqui Tamo a levar o puto assim Na normalidade O puto tá de foco nos dizem Coito nesse irmão do tora Rapes tem em quatro a nenhum voto Nem estou sem Quanto o puto nessa merda Recebo o mic Nessa merda nigga Eu mostro que tô o dono do mic Mostro que sou o dono do mic Nigga Eu want o weight e mato os putos Mã nigga Nessa merda eu trago o game Mã nigga Mato o game Mato os putos Mato o game Mato os putos Não quero matar os niggas Pra não causar um insulto Minha rima não falha na boca Mã nigga eu rimo E quando eu rimo Rappers eu primo Privo Tipo na rua Tô nunca lipo Rappers privo Eles podem se dar de armado Sempre lhes privo Mã nigga Só ciente Rappers eu privo Podes fazer que és rap Mã nigga Sempre eu te privo Nas ruas nigga Pode falar que é ciente Mã nigga Nas ruas ungas te priva Mã nigga Já matei não Nigga Já privei sim Mã nigga Já tive preso seis anos Não Eu já tive Mã nigga Não quero falar Da minha carceria Mã nigga Quando eu canto Meu rap nigga Todos ficam atrás Mã nigga Até Queres falar do sofrimento Queres falar do lamento Queres falar da tua vida Da tua dama Eu tenho todas Vossas vidas Eu trago essa merda Mã nigga Ei 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 E quando fizes falar Ei 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 E a minha dama grita Ei 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 Ontem E a minha cama Ei 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 E eu lhe perava Ei 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 E a de maura gritava Ei 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 Babi não meta assim na mama E eu aqui Puxava as mamas Enquanto você gritava Ei 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 Eu perava a mama Mas me Não traga essa merda Eu sou predador Quando eu fico com o instinto de predador O BTV sabe É a segunda vez Minha primeira vez Eu tenho seis damas Com filhos Não é a primeira vez Morraço é distante Não é como Deixos manos Enquanto eu canto Encanto Eu mostro que sou humano Deixos manos Meu puto goto Chegaram aqui Meu puto goto Tá bom aqui Vou deixar espaço Já para ti Freestyle é regra Toma aqui Mã nigga Canta aqui Mã nigga Faz nada É boa vida Mã nigga É o fim do rap Mas quando aprendo coisa Nesse rap Que não tenho tempo De aprender na escola E agora monstro E demonstro Que sou monstro Desse beat É o lugar monstro Porque se não monstro Rappers viram voto Depois dizem monstro Cantas muito Tá bom Tá bom Já to fato de bifar Com esse miúdo Sem conteúdo Na idade é mais velho Mas na inteligência É miúdo Me lembrou do outro Quando tirei a minha Primeira set Abril Engraçado Foi no mesmo mês Que punha-se a primeira Girl Abriu Já mandei calar miúdo Mas nenhum dele obtece Será que agora são miúdos Aqui nenhum dele esquece Ok Penso em qualquer batalha Na arena De todas as pessoas Um radiador Bom que qualquer barreira Sou um terrível condutor Duvidarão o huevo E os outros destinos Vou matá-la a todos Mínio 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 Não falei do Zul Não adora Sempre com vocês Cangul Niga tem medo da câmera E eu aqui sou câmera Nessa merda sou camina Nessa merda Nessa merda Esse pai Essa Uzi Nessa merda sou um Uzi Niga Puxo Nessa merda Quando eu canto Niga Vejo os puxos Niga Tá fugindo Tá com toca Nessa merda Ninguém me toca Quando eu canto Nunca toca O presa Nunca toca É muita raiva É muita raiva Que eu sento E carrego Se eu tiver sinfone Me erraves Nem carrego Porra Porra Pra falar muito Pra falar muito Mas agora vou improvisar Mas agora vou se enquadrar Dito é meu Só vou falar do Predador Cantopetri Estúdio é dele Mas não é meu Estúdio é meu Com meus niggas Se fazemos música Não pensa que te esqueci Maniga Tá legal Ok O puto vai responder Não tô no comando Maniga Sei que disse Disse Te vi Te respeitei Mas te vi Observei Mas não mantin Só pensei Observei as niggas A falar Acho que ressuscitei Nasci E vi Que te vi Maniga Duas pato em fala Mas a normalia veio Na minha mente E eu já pensei Que tipo eu tenho trauma Não parei e levei Dito maniga Tá esquisito Por isso acho que tenho Esquizofrenia Mas não dozinho Tô com o meu putozinho Sabes que ainda vem A gente tá pronto Vem um barco Mas ainda sou sonho Por isso não sou obrigado A falar boi de merda Boi de chico Se eu ressuscitar Mas vou pensar Que tô pairado E com o corpo Não vou pensar Mas sou A noite eterna E tenho todas as fases Da lua Por isso Quando das vejo Meu esperma Vejo muitas biches Nua Sei que um gás me saia E já irá falar Duma gera Que com o meu puto Temos pra dar É no futuro Sem maneira Acho que tô Mergulhar numa Mãe Tô Tô Tô